Seu Carlos mora no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. Ele tá na fila do drive-thru pra fazer o teste rápido de Covid-19. É só medo mesmo, é... Tá com sintoma não? Não, graças a Deus não, tô zero. Seu Domingos teve a doença, passou apurado. Eu senti um sintoma e fui internado, fiquei oito dias no UPA ali, passando mal demais, quase morri, aí fui pro HDT. Fiquei do dia 20 ao dia 29, muito mal. Deus me deu outra vida. A Prefeitura de Senador Canedo promove até domingo a testagem em massa na população da cidade. Foram adquiridos 30 mil testes. A testagem está sendo feita em 27 pontos, nas 23 unidades de saúde da cidade e em 4 postos drive-thru, como estes aqui. A pessoa tem que trazer documento pessoal, cartão do SUS, comprovante de endereço, ser maior de 12 anos e olha só, por carro, só 4 pessoas, todos de máscara. Ah, e quem quiser vir de moto ou bicicleta, também faz aqui no drive-thru. Nós temos no site da Prefeitura e também no Facebook, todos os endereços, todas as unidades onde estão acontecendo a testagem. De forma que a gente possa fazer o maior número de diagnósticos até domingo e com certeza manter o Senador Canedo dentro do rol das melhores cidades ranqueadas no combate ao coronavírus. De forma que a gente possa fazer o maior número de diagnósticos até domingo e o maior número de diagnósticos até domingo. E aí